O que você vai levar? O que eu falei é o que eu fiquei parado um pouquinho lá no ar. Na rotatória pegue terceira, saída em avenida de um teste. E a rotatória pegue terceira, saída em avenida de um teste, e a rotativa devem ter a sua chance de avivar um teste. E a rotata? Não, não, não. O que é cheiro? Começou 8 horas, falou 10 minutinhos só. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Thiago. E a igreja é longe, é? Ok, pai. Meu Deus aí. Eu queria um quadro. Vá, Thiago. As pessoas vão lá no bondinho lá em cima. Eu fui no bondinho. Estacionar, estacionamento? É. Tem um estacionamento gratuito aqui. Aonde? Encosta um pouquinho na frente da faixa que eu vou explicar a entrada para vocês. Olha a policia. Se tu encostar aqui é bem... Na frente da faixa. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Eu vou explicar para vocês. Vocês escolhem onde você estaciona, tá? Aham. Aqui é a frente do santuário. Você entrou a pé dois minutos na igreja. Só que carro hoje aqui é só para o funcionário. Essa entrada é só para o pedestre. Aham. Mas aqui vocês estão no centro. Tem acesso a Feira Livre, a Igreja São Benedito, a Igreja Velha. TV parecida. Se quiser assistir o programa do Cléber aqui. Aham. Essa passarela para a Igreja Velha você pega na frente da igreja. E o bondinho também. Aqui é o centro de tudo. Aham. A 600 metros à direita tem outra entrada. Lá você paga um pedaço de 28 reais. Só que além de você pagar o pedaço, você vai estacionar lá para cima. Lá para trás da igreja. Porque está lotado de ônibus hoje. É visita rápida ou você vai almoçar mais tarde na cidade? É. Vamos almoçar? Vamos. Aqui ó. Isso aqui é um restaurante bom gosto nosso. A gente tem um restaurante. Você está vendo esse município de grade aqui? Hum. Do outro lado aqui, esse prédio amarelo? Tá bom. Você chega naquela placa azul, você faz o retorno, volta aqui. Aí você estaciona o seu carro aqui. Você não vai pagar os estacionamentos. Vocês podem passar à vontade. E na volta você dá preverência no almoço para nós. Tá bom. Obrigado. Tá bom? E aqui compra umas coisas na pila, na relógia. Você vem e guarda no carro. Tá bom. É só fazer o retorno, eu vou estacionar aqui. Tá bom. Onde é que tu vai estacionar? Hum. Eu não sei. Falou, falou. Eu não pedi uma grama. Psss. É. Hum. Hum. Não tem uma que não paga é a grama. Hum. É o que está fazendo aqui. Parabéns. Parabéns. Hum. Eu vou parabéns. Parabéns por exemplo. É o que eu também. Hum. É gratuito Em frente aquela loja, é proibir estacionar, está dizendo Oficina Vizinho do lugar Chegar atrás É gratuito Aqui havia um estacionado É gratuito Aqui É gratuito É gratuito É gratuito É gratuito É gratuito